A Claire está se recuperando aqui no Hospital da Vida Selvagem com o filhotinho lindo dela, o Nigel. Já se passaram alguns dias desde a grande cirurgia e nós queremos retirar os pontos do olho. Ela não está fora de perigo ainda. Ela ainda corre o risco de desenvolver uma infecção de novo. Então temos que nos certificar de que está cicatrizando corretamente antes de podermos devolvê-la à natureza. Bom, com a cirurgia ela vai ficar muito melhor. E não vai perder energia tentando lutar contra a infecção o tempo todo. Eu vou tentar retirar um ponto. Quando se tem um olho doente como o dela, a chance de infecção depois da cirurgia é muito maior. A ferida pode se romper porque o tecido está muito anormal. Isso seria um desastre porque não há muito mais pele para trabalhar. Vamos ver se as beiradas cicatrizaram. Já está... Talvez não. Parece um pouco... Talvez precise de um pouco mais de tempo. Pode colocar a luz aqui para mim, Bindi? Coloca um pouco mais para cá. Bem nesse pontinho aqui. Como está? Perfeito. Ahá! Como esse está? Está cicatrizado. Está ótimo. Uau! Eu estava um pouco temerosa no início, mas todos os outros parecem ótimos. Vou tirar desses dois últimos. Olha, dá para ver que a pele está completamente cicatrizada aqui. E foi rápido. E foi rápido. Sempre me impressiona como eles saram rápido. Sim, é incrível para um animal que não sara muito rápido. Mas ela com certeza sarou. Ela se saiu muito bem. Rose, isso é espetacular. Vou fazer um exame para saber se a clamídia acabou. E isso vai nos dizer se o nosso tratamento foi bem sucedido. Que notícia maravilhosa. Apesar da infecção no olho ter sido removida, a gente tem que ter 100% de certeza de que a Claire não tem mais clamídia. Vamos receber o resultado em sete dias. Você pode identificar a amostra? Só temos que pegar uma amostra porque só tem um olho. Só tem um olho. Eu sinto muito mais. O trabalho foi cortado pela metade. Deixa as coisas um pouco mais fáceis. É uma fêmea de gola diferente da que eu conheci. Isso é incrível. Estou muito impressionada em como ela se saiu bem. Imagina só quanta dor ela deixou de sentir. Ela deve se sentir muito melhor sem ter que aguentar aquela dor todos os dias. Agora ela só tem que lidar com o pequeno Nigel. Ele é muito carente. Ele é mesmo. Ela parece em melhores condições do que quando fez a cirurgia. Ela tem um pouco mais de massa muscular na escápula. Ela ainda está amamentando o sortudo do Nigel. Ela é incrível. Como ela está fazendo isso? A linda Claire passou por tanta coisa. A clamídia fez com que ela sentisse dor nas costas também. Dá para ver que essa área parece bem afetada. Mas ela está muito melhor do que quando chegou. Antes essa parte estava toda machucada. Com cascas e feridas. Felizmente agora ela está se curando. No entanto, ela precisa desse belo creme com vitamina E para ajudar a hidratar toda essa área aqui e aliviar o desconforto acelerando a recuperação. Porque ainda está bem machucada. Mas o pelo dela vai crescer de novo aqui e isso não será mais um problema. Só vai demorar um pouco para cicatrizar. No caso dessa lindinha, qual será o processo para libertá-la? Ela precisa passar um tempo na plantação de eucaliptos? Não vai precisar não. Normalmente, quando removemos um olho, deixamos eles um tempo na plantação para recuperarem a percepção de profundidade. Mas ela está com o olho só há tanto tempo que ela até já sabe subir em árvores. E ela estará melhor com o filhote na natureza para que ele continue livre. Com certeza. Assim ele pode continuar a viver como um koala selvagem e aumentar a população. O que é muito valioso. Incrivelmente valioso. Depois das perdas dos koalas nos incêndios. Depois de tudo o que eles passaram. Você é importante para essa espécie toda, lindinha. Depois que recebermos os resultados, e espero que esteja tudo certo, vamos poder soltar ela e o filhote Nydion na natureza. É um grande dia. Eu vou finalmente ver a Claire na sua última avaliação geral, para determinar se ela está pronta para ser solta de novo na natureza com o seu lindo filhote, o Nydion. Queremos ter certeza de que ela está 100% saudável e feliz antes de a devolvermos à natureza. Oi, querida. Você está indo muito bem, amor. Que bom que está se sentindo melhor depois da cirurgia. Hoje é um grande dia para a nossa linda mamãe, a Claire, e o pequeno Nydion. Você acha que eles vão poder ser soltos hoje? Só estou fazendo uma última checagem para ter certeza de que a saúde dela melhorou bastante. Porque a cirurgia no olho foi um grande desafio para ela. É impressionante que ela tenha chegado com o pior caso de clamídia que já vi no olho de um koala. E ainda conseguiu manter o filhote em ótimas condições. Ela fez um trabalho incrível com ele. Ele sempre esteve bem saudável. Ele nunca teve clamídia, então ela é uma mãe incrível. Eu estou muito feliz com o estado dela, então é o momento perfeito para devolvê-los à natureza. Ai, que alegria. Hoje é o dia em que vamos soltar a Claire e o lindo filhote dela, o Nigel, de novo na natureza. Nós recebemos os resultados oficiais dos exames e ela não está mais com clamídia. Devagar e sempre. E agora temos uma longa jornada pela frente. Nós precisamos colocar os nossos dois koalas super especiais no carro e levá-los para a nova casa deles na natureza. Vamos pegar a estrada. Bora lá. A jornada de uma vida. Nem sempre participo da volta deles à natureza, mas fiz questão de vir com a Claire, porque não há sensação melhor do que ver a volta na natureza. Eles raramente agradecem, mas recebemos o obrigado de que precisamos quando os vemos vivendo livres de novo. Beleza, vamos nessa, pessoal. Tá legal, Claire e Nigel. Eu gostei dessa árvore aqui. Maravilha. E acho que podemos colocar no chão. Ela já está pronta para ir. Ela teve uma jornada tão longa e perigosa para chegar até aqui, mas ela superou todos os desafios com força e perseverança incríveis. Soltar a mãe com o filhote é o melhor resultado possível. Tudo bem, amigos. É agora. Tá vendo, amor? Você pode subir essa árvore. Vamos lá? Você consegue, amor. Isso, bom trabalho. Isso mesmo. Muito bem. Ele é muito pesado para você? Ele é muito pesado, amor. Tá legal. Ele subiu na frente. O que é ótimo. Ótimo. Isso é ótimo. Eu nunca me canso disso. É sempre emocionante e comovente quando você finalmente consegue devolver à natureza um animal que esteve tanto tempo sob os seus cuidados. Eu tô muito feliz em eles. Foi um belo resultado. Os coalas estão passando por um momento difícil na natureza agora. Então foi uma grande vitória para a conservação. Bom, amores, esperamos que vocês tenham uma vida muito longa e feliz. Nigel, não incomode muito a sua mãe. Aproveite a sua segunda chance na vida. Ele tá tipo, pode deixar. Aproveite a sua mãe e 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 a sua mãe. Obrigado.